Quando ele tá fechado assim, parece que só vem uma bolinha, né? Mas não é que você abre, você vê que vem bastante quantidade de blush. Tive que falar desse blush da Max Love Studio. Vem nessa embalagenzinha, nessa caixinha bonitinha aqui. Aqui atrás vem o modo de usar, de composição. Ele vem nessa embalagenzinha aqui. Aqui atrás também vem a cor dele. Bem forte. Gostei muito dessa embalagem. O que diz lá no site da Max Love sobre esse blush é que... Falando que a textura é pó e creme. Pó, barra creme finíssima. Textura veludada e sedosa. Aqui é bom acabamento, efeito bem natural. E tá lá que dura o dia todo, o dia inteiro. Eu não fico com a maquiagem o dia todo, então assim, não posso dizer isso pra vocês. Mas a parte do dia que eu fiquei com ele realmente durou. A duração dele é muito boa mesmo. E ele tem essa cor mais meio que alaranjada. Sim, eu gosto muito de blush dessa cor aqui. Então, é a cor 05, esse aqui, tá? Que é um pouco mais alaranjado, como vocês podem estar vendo que eu passei. Ele vem 4 graminhas de produto nessa embalagem aqui. O cheirinho dele é um cheirinho de talco, é um cheirinho leve, tranquilo, gostoso. Muito bom mesmo. E aí, gente, o preço dele varia demais. Achei no site da Fit a R$6,50. Já no Mercado Livre, eu achei ele a R$19,48. Então, assim, totalmente diferente, né? No site da Fit eu achei ele super baratinho, 6 e pouco. Mas no Mercado Livre, tu acha ele até 20, 20 e poucos reais. Mas, assim, é um blush de qualidade. Mas, assim, 20 reais eu acho já muito caro. Então, se você achar ele aí até 12, eu acho que até uns 14 reais, eu acho um preço justo. Eu pagaria, porque ainda também tem questão do frete. Agora, você pagar 20 reais mais de frete, eu não recomendo, sim. A verdade, o produto é muito bom, mas eu acho que é muito caro. Vou mostrar aqui no dedo. Vamos ver se eu mostro a tonalidade dele aqui no meu dedo. A tonalidade dele é muito bonita. Ele realmente tem essa questão de aveludada. Ele tem um acabamento mais pro mate, tá? Quem gosta de maquiagem mate como eu, e não gosta de muito brilho, vale a pena tá comprando ele. Porque ele é sensacional. Então, nota 10 pra esse produto todo. O blush da Max Love eu gosto. Eu trouxe resenha daquele vermelhinho. Se você não assistiu, inclusive, vou deixar no final desse vídeo aqui a indicação daquele videozinho do blush da Max Love com a embalagem vermelha. A embalagem é linda, o blush é muito bom também. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se você tiver qualquer dúvida de alguma coisa, fez isso que eu esqueci de falar aqui, deixe nos comentários que eu tô respondendo. Me sigam no Instagram, se inscrevam no meu canal que toda semana tem vídeo. E até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí